E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal da Hort é o seguinte rapaziada, hoje a minha assaveiro mandelão ficou pronta rapaziada, ficou prontinha, ó os cara aqui ó, chama pra lá, tá na boa, terminando hein, terminou? Mano, os cara veio lá de Brasília, andaram 1200km pra tá aqui, arrumando a minha assaveiro e deu certo, tá certinho, ligou, tocou, tá tudo top, é só acabar com tudo, nossa, meu parceiro chama, mano, obrigado de verdade, ó, eu tô agradecendo ele, mas eu sei que quem eu tenho que agradecer, quem trabalhou de verdade foi esse cara aqui, mano, obrigado, de verdade mesmo, de verdade mesmo, vocês vêm lá de longe pra arrumar o carro, pro Coronado aqui em Londrina estragar, né? Pô, eu ajudei a arrumar lá, tá? Ah, ajudou. Eu não fiquei lá com vocês? Ficou. Você viu, né? Ficou, ficou atrapalhando os caras, mano, vamos ver agora como que ficou o assaveiro depois de pronta, mano, os caras já tá aqui nessa casa faz uns 5 dias, desmontaram o assaveiro aqui dentro de casa pra arrumar o carro. É, mano, o dia de mandelão. O dia de dar a rebordinha. Mano do céu, vamos ver como o bagulho tá? Mano, tô ansioso, hein, rapaziada? Vamos ver, chama, meu parceiro, olha isso aqui. Mano, deixa eu tirar essa lona, a lona vai ter que colocar ela de novo, né? Vai. Só coloca os botões aqui. Nossa, mano. O que que trocou aqui, então? Fala pra mim. Aqui, trocou um grau que tava rasgado. Aham. E tinha outro descolado aqui. Sim. Aí a gente trocou, colocou dois novos. Sim. Tinha dois alto-falantes da traseirinha que estava queimado. Desses aqui, desespero, hein? Isso. Aham. Tinha um na porta de lá e um make amassado aqui na porta do lado de cá. Aham. Acho que amassou devido ao negócio do banco e o banco puxou o banco pra frente. Ah, entendi. Puxou a porta. Eu tirei esse negócio que eu tava pegando. Exatamente. Aí trocamos. Pode ligar? Pode ligar. Nossa, meus parceiros do céu. Agora eu vou conseguir andar com uma brinca, hein? Pegar o carro, né? É bom ou nem? Não. O que? Pegar o carro. É bom. É bom porque não tá com a fonte ligada, né? Tu ligar nas coisas. Apesar que tá acabando o combustível. Tá na reserva. Trocou os LEDs. Trocou os LEDs? Não, todos não. Só os que estavam queimados, né? Tinha alguns dentro da caixa queimado. Ih, esses queimados na tampa. Uma bota já. Meu amigo do céu. Aqui pra trás o barulho tá acabando com o mundo. Eu esqueci que era assim. Mano do céu. O tetra inteiro parece que vai cair. Aquele outro derrubou. Você lembra que derrubou o tetra? Mano, olha aqui o que aconteceu em cima do carro do Renato. Eu vi só os barulho caindo, mano. E eu nem liguei tudo o som. Mano, começou a cair as coisas. Olha aqui, cês tão vendo? Essas poeirinhas. Olha aqui. Olha ali em cima do... Mano, o teto cai, rapaziada. Olha isso aqui. Tá novinho, Renato. Nem foi nós que fez isso aí. Já tava... Já tava assim. Ah, tem. Mano, já vamos colocar a nossa música oficial da Sabera, meu parceiro. Vamos aumentar? Mano, olha isso aqui, meu parceiro. Mano, olha só. A Sabera tá de volta, meu parceiro. Mano, olha aí. Eu sabia que era você pelo esse barulho. Raposo, nós não conseguimos escutar nada. Eu tô em reunião. Elas não estavam ouvindo nada. Sério? Pô, o bagulho é alto? É muito alto. Eu começo a treinar a casa e caiu um monte de coisa no carro do Renato. Tira da mão dele, por favor. É um perigo. Não, agora, 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 agora tá, voltou. Voltou. É o senhor das multas? Você sabe? Mano, essa Sabera já me deu multa, hein? Olha, mano, é muito alto. Vocês não têm, vocês não têm ideia, rapaziada. Agora a bicha tá merecendo um banho. Nossa, mano, o bagulho. Olha isso aqui. Mano, tá muito suja. Muito, muito. Vai fechar até a porta de casa. É, calibrar os pneus. Não, tem que dar um jeito. Gasolina. Gasolina. Vai pra gasolina agora? Vai, vai dar uma volta nela e não dá uma voltinha? Vai pra gasolina agora. Vamos. Vamos, vou dar uma voltinha com ela. Mano, tá sem nada de gasolina, ó. Zero KM de autonomia. Rapaziadinha, vamos sair agora pra dar uma voltinha com a Saveiro. Mano, olha do jeito que o bagulho tá, mano. Tava com uma saudade. Olha, dela toda ligada, dela andando. Juro, mano. Tava muito com saudade porque, véi, eu amo esse carro muito. Vai muito tempo, véi. De verdade. Valeu, mano. Mano, esse carro aqui é muito alto, véi. Juro. Parece que a qualquer momento vai chegar a polícia. Você para, hein? Já era. Você tá maluco. Que carro forte de som, mano. Eu tinha esquecido como que era isso aqui. E hoje é Cesar, né, meu parceiro? Eu tinha levadinha. Caramba, que carro. Mano, esse carro tava com uma saudade dele de andar. Tava tipo de ouvir o som dele, tá ligado? De dar um rolê. Mano, ele ficou pronto, véi. Demorou, mas ficou pronto. Rapaziada, eu vou colocar a casinha nele agora, que tá sem nada na favela. Tadinha, nada. E aqui do lado também já tem um lava rápido, então eu vou deixar ela lavando pra ficar, mano, perfeita hoje. Pra realmente tá, mano, tá braba, tá ligado? Ela ficou pronta o som, agora é só pra ficar pronta tipo estética. Porque precisa é muito lavar ela, muito, tá muito suja. Vai dar uma cara na hora que eu lavar ela. É que fica a mão em um poço. Faz tempo. Mano, como vocês viram, ela tá muito suja. Tipo, mano, tá encardida, tá com os dois dedos de pó. Mano, ficou acho que uns 4, 5 meses sem usar a minha assabeira. E agora vamos lavar ela, vamos deixar a bicha lavadinha, limpinha. E, mano, eu tô morrendo de dar um rolê com a assabeira, mano. Obrigado, de verdade mesmo. Não pode colocar sabão não, hein? Não, não vou colocar sabão não. Rapaziada, ele me proibiu de colocar água com sabão aqui pra fazer o sítio, mano. Porque estraguei vários bagulhos e a água tá lá dentro. Deu um monte de problema. Agora tá filé, né? Olha só. E como que eu lavo então, por exemplo? Aqui, ó. Pô, aqui tá sujo. Aí eu lavo como? Céuzinho com água. Céuzinho? Tô apaixonado de novo. Meus amigos do céu, olha o tanto que deu na assabeira. R$324,00, velho. Vocês podem ver que o bagulho tava sem nada mesmo de gasolina. Mano, ali. Ali? Por que cê tá brabo? Porque toda vez a gente esquece a carteira do celular, eu tenho que pagar. Mas é pra nós usar. Eu já paguei o carro, já paguei o som. Cê só tá pagando a gasolina pra andar comigo. É, tá vendo? Só porque hoje é cedo. Então. Olha o Saman. Tá vendo esses caras? Ô, Flávio. Oi. Paguei o carro. Botei som. R$80,00 de som. R$300,00 de gasolina. Tá reclamando de pagar pro amigo. Vai curtir. Vai curtir comigo, porque não sai o seu bicho. Né? Vai curtir junto, eu pago tudo. Né? Aí ele não tá com teu cartão, mano. Não, eu esqueci minha carteira. Quando eu saio, eu esqueço carteira, esqueci o celular. Aí ele paga. Ô, cê vai embora? Eu esqueci a minha também. Ah, então você fala que precisa me pagar. Cadê os seus parças? Não, tá lá na casa. Ah, tá lá na casa? É. Vou voltar pra lá. Fechou. Pô, você vai fazer o seguinte? Eu vou deixar meu carro rolando ali, aí cê leva eu pra casa. Ah, não. Coronado vai de pé, mas leva eu pra casa. Ah, então beleza. Mano, eu vou ligar aqui o carro. Que o brabo quer ver. Achou massa ou não? Top, hein, cara? Massa. Tá preparado? Tá funcionando isso aqui mesmo? Ó. Joguei na favela, plegadão, pensando a bebe. Chama pro beco, vem usando a boca, falando que era pica. Amar brava nessa mão. É a dor, hein, cara? É a dor. 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 É muito alto, mano, aqui dentro do carro. Pelo amor de Deus, mano. Você é louco, velho. É muito. Vai parar os alarmes dos carros, mano. Parecia que tinha um anão dentro da minha orelha com uma peninha. Juro. Vamos nessa. Fihão, eu tô com a coisa lá dentro da ouvida. Chega a costa, né? Chega a costa, né? Segura aí, rapaziada. É muito alto. O cara ligou e falou... Esse som todo funciona, hein, filho? Eu falei, não funciona. Ele, ah, não funciona. Eu falei, funciona. Ele, é, funciona mesmo. Ô, rapaziada, deixa umas músicas bravas pra eu e o Coronado ouvir nos vídeos com vocês. Porque, mano, de verdade mesmo, parei no tempo da música. Não sei qual música, tipo... Ele tá na mesma, foi um ano, né? Ele tá nessa música, desde a época que estragou o som. Mega pit boladão, tá ligado? Mega pit boladão. Tipo, eu quero ouvir outro som. Esse aqui eu já cansei. Mas eu ainda vi tanta essa música que os caras mudaram de título da música pra música do Lado da Hard. É verdade. Mas eu também ouvi essa música, velho. Chegamos aqui já pra lavar o carro, ela é bem pertinho. Pessoal, ah, quer um carro? Se for só arma, parceiro. Se eu subir, eu vou ralar o meu para-choque pra aqui. Tá aqui, né? Tá aqui. Vamos. Ó, os caras daqui vão gostar de lavar esse carro hoje, hein? Vai. Já ouvi. Ó, a cara dele. Tá. E aí, nego, beleza? Melhor. Você não é boa? Boa, mano. Nego, seguinte. Essa verão voltou a andar, voltou a tocar. Chama, ó. Só o alarme. Parou tudo. Mano, o Henrique é um talento nela pra mim. Tá cheio de pó. Ficou uns cinco meses parada ela. Tá expor hoje ainda? Nossa, meu. Tá bom, então. Você faz. Ah, já, lindão. Ô, dá pra pegar, não, né? Ah, sim. É só por fora. É só por lá. É. Aí, meu parceiro. Tá ligado, tá ligado. Vamos ver o que você quer acompanhar. Só um pouquinho. Fechou. Tá ligado, né? Obrigado, mano. Ah, mano, quero dar uma voltinha sexta noite. Não dá uma voltinha caçaveiro limpinha. Aí, não. Não, não. Mano, espalhou os aviços, cara, bravo. Qual o que é que você quer? Cezone, tem que lavar com água, mas não pode molhar? É, vou falar depois. Mano, é isso. Deixa eu desligar aqui. Chefe, você deixa eu falar uma coisa pra você. Não pode molhar essa parte daqui, tá ligado? Tipo, tem que lavar meio que num pano molhado. Você jogar água com sabão igual eu fazia pra cuidar o som? Aí foi isso. Foi isso que estragou. Estragou. É, rapaziada, de boa? Léo, tá bom. Fechou, mas... A lona? Ah... Lava jato sem a lona. Ah, mas... Meio óbvio. Ah, mas vai só... É porque tá muito com pó, mano. Vai ter que tirar tudo isso aqui. É bom trazer a lona. Ah, mas como que vai lavar... Na hora que eu vim, deixa. Na hora que eu vim, deixa? Na hora que eu vim, deixa a lona. Ah, tá. Pode ser. O bagulho é louco, não é? É, é louco. Dá uma hora demais, velho. Olha aqui. Muito massa, né? Ô, eu vou fazer o seguinte. O Flávio falou que vai trazer a lona pra colocar aí porque vai ser melhor mesmo. Porque você não vai conseguir jogar água, vai escorrer tudo pra cá. Ela acabou de ficar pronta agora, velho. Ela ficou tipo mocota parada, tá ligado? E aí, ó aí. É, rapaziadinha. E aí, mano? Tá na boa? Depois que tiver lavadinha bonitinha, eu vou ligar o som pra não ouvir. Amorou? É isso. Vamos, mano. Bom? Tá na boa? Mano, então é isso. Vou deixar lavando aí. E, mano, é hoje que assaveiro. Mano, ficou pronta, meu parceiro. Só falta lavar agora. Já coloquei gasolina, o sol já tá pronto. De noite é só revoadinha. É isso, né? Vambora? Abaixo? Depois eu já venho buscar. Depois eu já venho buscar. Mas já vem com a roupa de ilha. Vem, vai no colo de quem? Agora vem no meu colo, que ele gosta. Ah, não é o meu gosto. Mano, os cara tá decidindo quem vai no colo de quem, entende? Vai, vai. Quem vai no colo de quem? Não, tem coisa. No. Meu Deus do céu. Olha o chifre no teto aí, pô. A gente não vai fazer isso, cara. Cuidado o chifre. Mano, você é mancado, quer que eu vou um pouquinho mais pra frente? Ah, ajuda, hein? Fechou. Ah, não, volta, 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 volta. Nossa, minha perna. Caraca, amor. Nossa, senhora. Ô, você sentiu o negócio aqui? Hum, ligando. Tinha um negócio estranho aqui. Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ai, mano, você veio de iodo, hein, mano. Dá uns créditos, seu... Não, não, porque tá ficando duro essa cadeira aqui. Ah, é... Oxi. É uma massage. É uma massage. Ah, é, tá bom, então. Aquecimento é uma massage. Hum. Foi isso, rapaziada. Deixar essa aveirinha ali. Vamos lavar ela. Chegou, né, vem buscar. Mas na hora que buscar, ela vai estar pelo. Pelo do camelo? Pelo do camelo. Ah. Vai. Chegou. É, meus parceiros, essa aveira ficou pronta. E agora tá lavadinha, mano. Esqueça tudo, minha troca, mano. Tá todo. Que é maldinha, novinha. Mano, deixa eu abaixar ela aqui pra vocês verem. Mano, você tá doido, velho. Deixa eu abaixar ela aqui pra vocês verem. Ó. Tombou no chão. Agora o bagulho tá diferente, meu parceiro. Tá lavadinha. Mano, o bagulho tá muito, muito, muito linda. Você tá louco, velho. Amanhã, rapaziada, eu tenho um evento nervoso pra brincar minha saveiro. Arrumei ela pra dar tempo de eu ir nesse evento. Vou mostrar tudo pra vocês. Vai ser a primeira vez da minha saveiro em um evento de carro baixo, de carro antigo, tá ligado? Eu vou ligar o som lá. Se a organização me deixar fazer isso. Mano, vai ser muito massa. E é isso, mano. Pra quem quiser ir acompanhar ou levar seu carro, é um quilo de alimento só. Não apressivo, tá ligado? E é isso, mano. A saveiro vai estar presente no evento de amanhã. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Porque, mano, ela voltou. Ela voltou e agora vai ter vários vídeos bravos pra você assistir. Demorou? Então é isso. Valeu, valeu.